Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Parabéns, Fliz Fernando, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas lá, hein, galera? Fica empatidando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas e é uma galerinha. Uma salva de palmas mais que especial pro Papai Luiz e pra Manjão! Uma salva de palmas pra Ana Paula, pro Marcelo e pro Tiago! Palmas pra Caône, pra Camila, pro Kaique e pra Glória! Palmas pro Elias, pra Juscelo e pra Tiago! Uma salva de palmas mais que especial pro Sobrinhos, Carol, Gabriel e Alice na terra! E uma salva de palmas mais que especial pra quem foi uma das cumprises de tudo isso, palmas pra esposa, Tiago! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Te preocupando, domingo de manhã! Luiz, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Fala mesmo! Geralmente quando eu chego com o carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm, é literalmente essa que todos os seus convidados devem estar pensando. Eles devem estar olhando pro meu carro e falando assim, meu Deus, que micos! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, é um mato! Mais uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta. Às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, às vezes é mesmo. Mas não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor, é a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente pra você. Por que que eu digo isso, Luiz? Um carro decorado, soltando fogos e entregando presente, meu amigo, qualquer Zé Roela faz isso. E a missão que a tua família me deu, foi tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por você em algo visual. E a missão é muito, mas é muito difícil, porque é muito amor. Parabéns por você despertar tanto amor em uma família, a ponto de ter o privilégio de receber essa homenagem e principalmente por ter uma mulher que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento. Você pode ter certeza absoluta, o presente que está recebendo não é nenhum mico, muito pelo contrário, é muito mérito. Mérito de um homem que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Parabéns por ser tão amado, mas principalmente merecedor da sua homenagem. Pode bater palma que ele merece mesmo, galera. Agora eu queria que vocês ficassem mais juntinhos do Luiz, galera. A noite está frio, então vamos juntar, vamos ter um pouquinho de calor humano, porque eu quero realmente que ele sinta-se abraçado por vocês. Quando a sua família chamou a gente para entregar esse presente, Luiz, eles se entregaram de corpo e alma. Tudo que você vai ver e ouvir tem o toque pessoal da sua família. E eu vou começar essa homenagem com uma mensagem da sua mulher para você. Eu recebo essa mensagem com muito carinho. E Luiz, relaxa, mulher adora ver homens chorando. Recebo essa mensagem com muito carinho. Um amor não nasce da noite para o dia. Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu. Mas brota como uma semente. E com o passar dos dias, consolida-se como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro uma paixão nos tomou. E aos poucos, os sentimentos foram amadurecendo. Até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram. E sei que virão outras. Mas não me arrependo um só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido meu companheiro. E o confidente. E o amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos. Cada segredo do meu coração. E sabe tirar de mim o que tenho de melhor. Neste dia tão importante, em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um pouco criança e renova a sua própria vida. Queria que soubesse que você sempre será o melhor homem, o melhor amigo e o melhor esposo. Eu amo você. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de palmas para o nosso homenageado. E essa é uma mensagem de toda a sua família para você. Receba essa mensagem com muito carinho. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia. E de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para o nosso homenageado, galera. E a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa. Foi tão especial. Que eu tenho uma cartinha da sua família para você. Queria que você ficasse mais juntinho do Luiz. Vamos tirar a casquinha dele aí, ó. Imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha. Com certeza. Que muita gente deve estar pensando, essa família é louca. E você sabe, nós realmente somos. Somos loucos por você. Hoje. Hoje é o seu dia. E queremos, nessa homenagem, expressar o carinho e o orgulho que temos por você. Sinta-se especial. Pois Deus, Deus ele te fez exatamente como ele sonhou. E ele, ele o escolheu. E fez nascer essa pessoa mais que especial. Que o Senhor possa lhe dar toda a felicidade do mundo. Todo o sucesso. Que todos os seus sonhos sejam realizados. E conforme a vontade de Deus. Que o seu caminhar seja sempre premiado com a presença de Deus. Guiando os seus passos. E instruindo suas decisões. Para que as suas conquistas e vitórias. Sejam constantes em seus dias. Saiba. Que você é a joia rara e preciosa para nós. E Deus. E nós te agradecemos. Agradecemos ao Senhor. Por nos conceder a honra e a bênção de ter você em nossas vidas. Nós te amamos demais. Obrigado por você existir. Feliz aniversário. Amor. Obrigado. Por nossos segredos. Nossas histórias. Nossas fotos. Nossos planos para o futuro. Obrigado pela família que você me deu. Obrigado por fazer de mim uma mulher completa. Feliz. Realizada. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz sou eu. Por ter o privilégio de ter você. Fazendo parte da minha vida e da minha história. E acredite. Essa homenagem não é para você se sentir o homem mais envergonhado desse mundo. Essa homenagem é para você realmente se sentir o homem mais amado desse mundo. Porque é esse o sentimento que temos por você. Amor. Obrigado por existir em nossas vidas. Feliz aniversário. Seus pais, irmãos, filhos, cunhados, sobrinhos e toda a família. Amamos você. A sala de perna. Eu queria chamar minha amiga Kédia. Cadê a Kédia? Vem cá, Kédia. Confia em mim. Uma salva de perna, galera. Não estava combinada, né? Olha, Luiz. Eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson e é nome de fofoqueira, eu vou falar. Quando me chamaram para fazer essa homenagem para você, a Kédia falou assim, pelo amor de Deus, não me chamam para falar no microfone. Pegadinha do malado. Às vezes eu chamo as pessoas para falar no microfone, Kédia. O povo morre de vergonha. Fala assim, ai caramba, o que eu vou falar? Vou te dar uma dica, amiga. Não importa se é um discurso. Não importa se são três palavras. O que importa de verdade é que venha do coração. Mas eu vou te dar uma força. Quer ver? Vamos lá, Kédia! Tá bom? Quer mais? Mas para! Ai, gente. Não tem que ter um palco. Não tem que ter um palco. Coloque a linha do seu coração. Amor, parabéns. Muitos anos de vida. Que do... Vai, Kédia! Olha! Que Deus te abençoe. Pela nossa jornada. Tá? E que eu te amo muito. Então vai lá e dá um beijo no seu amor. Boa salva de fuma, galera! Ah, muito bom. Mas olha, Liz, eu conversei com uma outra pessoa também em nome da tua família, que foi a sua irmã. Acho que é a sua irmã Ana Paula. Cadê? Chega mais ali. Boa salva de fuma, galera! Você achou que ia escapar, né, amiga? No telefone eu sei que fala pra caramba, né, gente? Vamos ver agora, hein? Boa salva de fuma! Fê, em nome da nossa família, eu quero dizer que nós te amamos muito, que Deus possa trilhar seus caminhos hoje e sempre. E eu quero dizer que... Ah, eu nem sei. Eu quero dizer que a gente te ama demais. Parabéns, que Deus te abençoe. Boa, Aninha. Vai lá e dá um beijo e um abraço nesse presentaço de Deus. Olha, galera, eu deixo o microfone aberto aqui. Eu queria que viesse pelo menos mais alguém aqui e falasse alguma coisinha aqui. Quem vem? Tem que vir mais um representando a galera. Olha o cunhado. Quem vem? Quem vem, quem vem? Vem, amiga, vem cá. É a filha? Então vem cá. Uma salva de palmas, galera. Vem com o bebê, vem com ele aqui. Eu vou até fazendo com o som um pouquinho mais baixo por causa dos bebês também. Como chama? Palmas do Ismael! E palmas para a Cauê! Fala, bebê. Fala. Fala. Fala, seu amor. Feliz aniversário, pai. Tudo de boa na sua vida. Que Deus te abençoe. E que você me dê mais dinheiro, tá? Brincadeira. Eu te amo muito. Você faz muita falta em nossas vidas. No dia a dia. Mas essa é a vida. Eu queria te dizer... Ai, quase que eu me olhei pra minha cara. Eu queria dizer que eu te amo muito. Que você é um paizão. Que por mais que você seja um ciumento e toda hora quer bater no Lucas. Eu te amo muito. Você sempre vai ser meu pai. Você nunca vai... Nunca vai se separar de mim. Cala a boca, Marcelo. Você nunca vai se separar de mim. Você nunca vai deixar de ser meu pai. Porque por mais que você tenha os ciumes danados de mim. Eu te amo muito. E o Ismael é o seu pintinho. Como você fala. E eu te amo muito. Muito mesmo. Eu só tô falando eu te amo. Porque é a verdade. Que eu te amo muito. E é isso. Você tem que... Ai, sei lá. Não tenho o que falar. Eu te amo muito. Ai, só te amo. Toda te amo. Ai, muito te amo. Ai, você é minha vida. Você é meu herói. Você é tudo pra mim. E nunca vou deixar de te amar. Que por mais que você esteja longe de mim e das minhas irmãs. A gente nunca vai deixar você. Porque a gente te ama. E a gente sempre vai te amar. Por mais que todas as coisas que aconteçam. Porque a gente sabe que tudo na vida não é como a gente quer. Mas essa é a vida. Se Deus quis o que fez. É porque Ele sabe o porquê de tudo que acontece em nossas vidas. Você sabe. Eu tenho 16 anos. Já sou mãe. Mas Deus mandou o maiorzinho por um belo motivo. Foi pra trazer muita felicidade em nossas vidas. Como Ele traz. Que Ele é safadinho. Não dá trabalho. Mas é um safadinho da mamãe. E é o seu pintinho. E eu te amo muito. Parabéns. Mandou muito bem. Estou pedindo pra me chamar a Camila aqui. Cadê a Camila? Vem cá, Camila. Vem cá, confia em mim. Camila, vou te dar uma dica pessoal. Às vezes eu chamo as pessoas pra falar no microfone. O povo morre de vergonha. Mas depois, quando vai assistir o DVD, fala assim, caramba, eu podia ter falado. Então, vou te dar uma dica, amiga. Não perca essa oportunidade. Vem cá. Vai, Camila. Vai, Mila. Vai, Mila. Vai, Mila. Isso, palmas pra Camila. Fica do ladinho dela pra ela não ficar sozinha. Ela vai chorar. Vamos falar por ela. Como ela fala comigo, do jeito que ela fala. Mãe negra. Sou negrinho. Ela te ama muito. Ela sente muita falta do Senhor. A Camila, ela, depois que meu pai foi embora, ela virou rebelde. Ela não é do Brasil. Ela não é do Brasil, a Camila dos Estados Unidos. Ela se acha rica. É a verdade. Não me bate. E ela te ama muito. Fala, Camila, logo, caramba. Eu não vou ficar falando, eu já falei. Pai, feliz aniversário. Tudo bom. E blá, blá, blá. E eu te amo. Eu acho que o nosso homenageado tinha que fazer um discurso aqui. Vocês não acham, não? Vamos lá, galera. Discurso. Chega mais, Luiz. A voz do povo é a voz de Deus. Pode vir com as meninas. Vem com as pequenininhas. Isso. Olha o coraçãozinho. Olha o coraçãozinho. Olha o coraçãozinho pra ele assim, olha lá. Olha que bonitinho. Agora explodindo. Pá. Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. Que é o carinho, o respeito da tua família e a admiração das tuas filhas. Não tem preço, velho. Galera, uma salva de palmas pro Luiz, pessoal. Não veio o governo, não? Ah, gente, não sou bom de discurso, não, mas... Tenho só a agradecer a todo mundo aí que tá aí. Todo mundo que faz parte da minha vida aí. Não sei o que falar. Pega a gente desprevenido, né? Eu amo todo mundo. Só tem que dizer obrigado. Mãe, amo você. Pai, amo você. E... É isso aí. Eu vou falar obrigado. A Bruna vai falar. As vezes uma lágrima vale mais do que um discurso. É o caso das menininhas aqui. Palmas pras menininhas. Eu vou pedir pra você ficar juntinho da galera lá, todo mundo bem juntinho. Galera, é o seguinte, quem souber, solta a voz. Mas canta bem alto. Pra você ficar juntinho da galera lá, todo mundo bem juntinho da galera lá, todo mundo bem juntinho da galera. É isso aí. Essa minha vida. É isso aí. Vai, tá aí. Pesora! Hipotamaquia! Cortante! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Cinco! Fernando! Fernando! E vamos cumprimentar a pegada, galera! Que só que a você é o seu aniversário! Vamos hospediar os amigos receber Por felicidade os amores! Que a sua vida seja feliz e sem emoção! Bate, bate, calma que é hora de cantar! Agora todos juntos vamos lá! Parabéns! 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 Operac Rece Goodboy, É hora! Pesora, pene! Passo efe! É hora! Decoar, sepe, sepe! Ér! É cherche! É Explorador! É hora! É hora! Pesora! 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 Tá deixando mais um momento! Vamos, 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 vamos Parabéns Parabéns Luiz Fernando por ser tão amado Merecedor dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor O significado da caralho Família, amor, amizade E como o bicho vai pegar pro seu lado hoje Que seja regado A champanhe E chocolate Agora galera Pra gente encerrar essa homenagem Um abraço de família Valeu galera Tchau pessoal Valeu galera Pois me ligue aqui Deixa tocar